Será que o vilão pode ser o protagonista do seu livro? Uma dúvida que já me trouxeram, principalmente lá no meu Instagram, me fizeram essa pergunta e eu gostaria de responder aqui, fazer um vídeo mais detalhado, explicando melhor sobre isso porque é uma dúvida que pode ser de muitas pessoas também e que é muito interessante essa pergunta Será que o vilão pode ser o protagonista da história? Porque esses termos mais técnicos da escrita acabam confundindo um pouco as pessoas Então eu vou te explicar exatamente se isso é possível, como fazer isso Então fica comigo aqui até o final para não perder nenhuma dica sobre isso Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção e aqui eu te ensino toda semana a escrever e publicar seu livro sem editor Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque assim você vai receber todas as dicas e novidades aqui no meu canal Então vamos para o vídeo Então vamos lá Primeira coisa, já a resposta curta e direta que a gente já chega Eu sou dessas que não gosto de dar enrolação O pessoal que assiste meus vídeos, que maratona o meu canal sabe disso Eu sou bem direto ao ponto e não sou de enrolação Sim, é possível ser o vilão, ser o protagonista da sua história Agora vamos para algumas explicações extremamente importantes e fundamentais para você entender a lógica disso Como que é possível ser o vilão, ser o seu protagonista? O protagonista do livro que você está escrevendo Primeiro a gente tem que entender a diferença de protagonista, antagonista e personagem principal O que que acontece? O protagonista e o antagonista são dois elementos centrais, principais, que todo livro precisa ter Ah Marina, mas se o meu vilão é o protagonista, então quem é o antagonista? Calma que você já vai entender, porque tem que ter esses dois Quem que é o protagonista? Ele é o personagem principal Ele é aquele personagem central Então na verdade assim, são dois elementos na verdade Porque o terceiro que eu tinha falado que é o personagem principal na verdade Esses dois são personagens principais Os dois tem uma importância muito grande ali dentro da história que você está construindo Então o protagonista é o personagem principal no qual toda a história está voltada para ele e por causa dele Então é aquele que tudo vai acontecer até o final da história por causa desse personagem É um personagem muito importante Que você está ali para entender de fato a vida dele, a história dele O que se passa na mente dele é o protagonista Quem é o antagonista então nesse caso? Porque se você for fazer o seu vilão ser o protagonista A história ser sobre este vilão Sobre a vida deste vilão Então o que que é o antagonista? O antagonista é a força antagonista O que que é antagônico? É oposto É contrário Antagonista não tem a ver com vilão Por que que a gente acostumou a associar antagonista com vilão? Porque na grande maioria, 98% das histórias O herói é que é o protagonista São raras ou poucas as histórias em que o vilão é o protagonista Então a gente acabou associando que sempre que tem um antagonista é o vilão Porque na grande maioria das histórias Quem é o protagonista geralmente é o herói Só que antagonista tem a ver com força antagônica Com forças opostas, contrários Então pensa comigo No caso, se o vilão é o seu protagonista Então o herói é o antagonista É meio louco assim de você pensar Mas respira fundo, reflita sobre isso e vai fazer sentido Te garanto Pensa comigo Se o seu vilão vai ser o seu protagonista Se você quer dar um foco muito grande pra história desse vilão Contar a sua história com a visão do vilão Com a visão desse personagem do mal Que seja, não precisa ser necessariamente super herói, super vilão não, tá? A gente tá falando aqui do personagem mal ou do personagem bonzinho? Vamos falar assim pra não confundir Por exemplo, se você quer fazer uma história sobre a vida de um criminoso O policial que vai perseguir ele a história inteira pra tentar prender ele É o antagonista Por mais que ele seja a pessoa boazinha que tá tentando fazer o bem Contendo esse vilão, né? Então é muito importante vocês entenderem essa diferença Vamos pegar alguns exemplos aqui O filme do Coringa, por exemplo É um filme sobre o vilão O Coringa é o protagonista Ele não é o antagonista Lembra sempre dessa diferença Antagonista não tem a ver com o vilão Antagonista tem a ver com o contrário A força oposta Isso que é antagonismo Então se o protagonista é o Coringa, por exemplo O Batman é o antagonista Por mais que ele seja do bem Ele é a força oposta que vai estar ali De personagem principal junto com o Coringa Então essa é a lógica Isso aplica pra qualquer coisa Mesmo que não seja super herói Igual eu dei o exemplo do policial com o criminoso Então pode ter várias formas assim E lembra que sempre toda história Uma história interessante de verdade Uma história envolvente Uma história impactante Que vai emocionar o seu leitor Precisa ter obrigatoriamente Um protagonista e um antagonista E aí tem gente que me pergunta Marina, mas eu escrevo romance Quem que é o antagonista no meu romance? Sei lá, pode ser uma pessoa O cara que traiu a mulher Pode ser uma pessoa chata pra caramba Que toda hora vem perturbar a vida do protagonista O antagonista é nada mais, nada menos Do que uma pessoa que vem pra atrapalhar o protagonista Se o protagonista tava lá bem de boa Cometendo assassinatos E vem um cara bonzinho pra tentar atrapalhar ele Os planos dele de matar uma gente Tá atrapalhando Essa é a definição de antagonista É o personagem que tá ali pra atrapalhar o protagonista O antagonista no caso vai atrapalhar o protagonista É isso Essa é a definição da função de cada um deles Então o protagonista é o personagem central E a história é sobre ele O antagonista é aquele que vai tentar atrapalhar de alguma forma O protagonista Não importa se é o vilão, se é o herói, se é o bonzinho, se é o não é Não importa isso É muito importante quando você entende Essa definição, essa diferença entre esses dois A função de cada um deles Fica muito mais claro isso na hora de você criar Nesses personagens E de você colocar isso na sua história Por que é tão importante que eu tava falando de Ter os dois pra história ficar mais incrível Porque uma história sem o antagonista Não tem treta Não tem alguém pra atrapalhar Não tem os altos e baixos Não tem aquilo que tá dando tudo certo E aí continua dando tudo certo até o fim da história Que coisa chata Fica monótono Porque a vida real não é Tudo dando certo ou tudo dando errado Tem algumas pessoas que se identificam com tudo dando errado É engraçado Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso Mas tem que ter essa força antagônica Que vai atrapalhar o protagonista Para gerar justamente os conflitos da história Os conflitos da história vão acontecer Por que existem esses dois personagens E aí isso sem entrar em detalhes Sobre os outros personagens Os secundários Os outros aliados, inimigos Que podem estar ali envolvidos também na trama Mas esses dois personagens centrais Esses dois principais São muito importantes que você entenda essa diferença Porque agora fica bem mais claro Espero que comenta aqui se eu esclareci Pra você aí na sua mente A diferença em se pode ou não o vilão ser O protagonista da sua história Se você conseguiu entender essa diferença Compartilhe esse vídeo com seus amigos E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau Legenda Adriana Zanotto